E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar batendo um papo com vocês sobre ser skill e no skill, porque tem muitas pessoas que não entendem ou tem uma visão distorcida sobre isso, mas caso goste do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever, pra não perder os próximos vídeos e até me incentivar a trazer mais desse conteúdo de conversa, sabe? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Uns exemplos de build skill é Pata, Superwoman, As do Rifle, Sokane, Rumble, Shisui e assim vai, porque são itens que precisa de mais treino e noção de jogo pra usar, ao contrário do que se você usar uma Leopard, Venom, Doggy e etc, porque são frutas que é muito mais fácil de ganhar no PVP, porque se resume em Full Stun ou Spam. Sabe Leopard, Duke Shadow, essas frutas que usam Combo HK, ICCDK e assim vai. Mas cara, se você tá começando, eu recomendo você usar algo mais no skill, porque eu mesmo, eu comecei usando a Pata, que foi um grande erro, foi 10 vezes mais difícil pra aprender do que se uma pessoa usasse a Dark, porque noção de Stun, noção de Combo, você vai adquirir com uma coisa mais simples do que indo direto pra mais complexa. Então, vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, muitas vezes no jogo, até no TikTok, eu já vi muito isso de quando uma pessoa falar algo sobre ser skill, a comunidade do Blocks cai matando em cima, falando que é frescura e etc. E eu não concordo, até porque eu jogo com uma build skill, já joguei com build no skill também, então eu sei do que eu tô falando. Algumas pessoas, não todas, claro, acham que ser skill é frescura, ou até acham que essa build é uma build spam, porque é um modo de jogo que não tem um Combo HK, ou se tiver vai ser muito mais difícil de fazer do que se usar uma Doggy, entende? Cara, na minha humilde opinião, eu acho que tem dois tipos de player no PVP, não que sejam skill no skill, mas quem joga por diversão e quem joga por bounty, tá ligado? Eu digo isso porque, quem joga por bounty só quer bounty, tá ligado? Não se importa se tá aprendendo de fato a jogar, e sim querer itens mais OP pra que ele faça o combo HK o mais rápido possível, entende? E é muito raro você ver um player com build no skill ficar de boa por morrer, tá ligado? Lógico que tem suas exceções, esse tipo de pessoa que não liga pra bounty, é o tipo de player que joga por diversão, não necessariamente ele usa uma build skill, mas ele joga o jogo porque ele gosta da mecânica, porque o bounty ele faz isso, tá ligado? Ele corrompe as pessoas. Essa ganância de querer mais e mais acaba pagando o real significado do bounty, que na verdade ele não existe, pra algumas pessoas é só número, já pra outras é bem mais que isso. E... não vai interferir em nada no jogo e nem na vida real. Tem um buff claro, mas nada que seja demais. Isso acaba deixando as pessoas tóxicas, e se você joga por bounty e não fica bravo, cara, meus parabéns, você é a minoria. Mas a maioria das pessoas que jogam por bounty não entendem porque é pra elas o significado de PVP acumular recompensa, e ser o mais top do server com o nick lá em cima. Já o player skill ele joga por diversão, como eu falei, lógico que tem suas exceções, que pessoas que jogam com build skill e são extremamente tóxicas. Isso na verdade não é definido pela build, sim pelo caráter da pessoa. Mas o que pode levar as pessoas a isso é justamente a ganância por bounty. Eu jogo com build skill, e cara, direto o pessoal chama de spam, só porque eu não uso um HK, entende? Mas na minha opinião é isso, são dois tipos de jogo. O skill normalmente ele abre mais portas se você quer realmente evoluir no game, como torneios, testes pra crew e etc. E cara, o no skill é outro tipo de jogo. Ele pode sim jogar por diversão, mas pra mim no meu caso, a diversão no jogo é você treinar e ser melhor do que o outro. Não por itens, mas porque você se esforçou pra ser, tá ligado? Não julgo que eu usa build no skill, até porque eu já fui um desses. Mas são dois tipos de PVP, e tem que parar de uma vez por todas com essa narrativa de que se o player usa build no skill, é spam e recuado. E o mesmo pra quem usa uma build mais OP. Se você não quer jogar contra no skill, é só procurar alguém que se interesse pelo mesmo PVP que você. As vantagens de cada um seria que a no skill é muito mais fácil de ganhar bounty. Mas eu não vejo mais graça nesse modo de jogo, sabe? Eu já fui no skill, mas como eu falei, pra mim a diversão nos jogos é você treinar e ser melhor do que o outro. Não por itens, mas porque você se esforçou pra melhorar. Já a build skill, como eu falei, ela abre mais portas no Blocks Fruits. E é meio difícil no começo. E até por esse motivo, muitos acabam retornando pra sua zona de conforto. Que é uma build simples, sem forma de escapar, e que é muito mais fácil de usar. Mas justamente por essa extrema facilidade, eu virei um player skill. Pra eu superar eu mesmo, e conseguir ser melhor a cada dia. E ter consciência que a forma que eu jogo hoje, foi por ter deixado de lado o medo de arriscar. Galera, eu não tô generalizando, mas essa é minha opinião sobre skill e no skill. Ah pessoal, eu esqueci de deixar no início do vídeo, mas só pra não deixar ninguém boiando, skill é habilidade. Um player skill é aquele que usa uma build que precisa de mais treino e noção de jogo pra usar. Já no skill é o oposto, você não precisa ter tanta noção de jogo pra usar. E é por isso que a maioria dos players que começam, optam por isso. Porque habilidade e noção de jogo você vai adquirir com o tempo. Esse foi o vídeo, caso queira compartilhar sua opinião, deixa aí nos comentários. Espero que tenham gostado, e não se esqueçam de deixar o like, pra eu saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e... falou! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.